Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Gente, não se assustem que eu tô um pouco mais pálida do que o habitual, né? Bem pálida, pelo menos eu tô achando. Mas é assim, é porque, geralmente, já falei várias vezes, né? Que eu amo praia, vou muita praia no verão. Então, o que acontece? No inverno, eu, né, dou uma recuperada na minha pele, né? Aí, no verão, eu estrago a pele. Então, assim, agora tá na fase, né? Aproveitar que o tempo tá mais ameno, né? E aí, eu tô cuidando. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o que eu tô usando na pele. Os produtos que eu tô mais usando, né? Em geral, entre perfumes e tudo. Vou fazer um vídeo, né, mostrando pra vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar o seguinte. Foi uma ideia de uma escrita, gente, desculpa. Porque, assim, são tantos comentários que, às vezes, você esquece quem foi que falou, em que vídeo a pessoa comentou, né? Eu não lembro exatamente quem foi. Quem foi, gente, me perdoa, tá? Mas eu considerei, né, a sugestão. Então, alguém me comentou no meu vídeo, deixou um comentário que eu fizesse um vídeo falando dos... Meu perfume preferido de cada marca, entendeu? Cada marca, um preferido. Nacional. Então, eu vou mostrar aqui de cada marca. Foi difícil. Tem muitos perfumes que eu gosto, né? Apesar, assim, das críticas da perfumaria brasileira. Mas, assim, ainda tem muito perfume bom, né? E não é difícil você escolher um só, né? De cada marca. Eu não gosto de falar casa, gente. Eu gosto de falar marca. De cada marca, você escolher um só é muito difícil, né? Eu olhei assim, tirava uma, botava outra e tal. Tentando, assim, ao máximo. Mas, enfim, consegui, né, separar um de cada. Não são de todas as marcas brasileiras, porque eu não tenho todas, né? Então, das que eu tenho, eu tirei algumas. A menina que eu for adquirindo de outra, porque tem muitas, muitas marcas, eu ainda quero adquirir perfumes. Tem, por exemplo, a Lá com a de Fiore, eu não tenho. Tem outras que eu não tenho, né? E ainda quero adquirir, né? Então, a menina que eu for adquirindo outros, né? Eu vou fazer outros vídeos, né? Mais atualizados, com mais, mais possibilidades, né? Então, eu vou começar pela Fioruti, né? Eu gosto muito da Fioruti. Não tenho muitos perfumes da Fioruti. No momento, eu só tenho três, né? Tenho o Pink Diamond, né? Que é contativo do Angel. Tenho o Glamour, que eu tô olhando ele daqui ali no meu arvalho. O Glamour. E tenho esse aqui, que é o meu preferido, né? Que é o... Lanouie. Paris Lanouie. Que é contratipo, né? Do Tressol Lanouie. É muito bom. Eu até já tentei desapegar dele. Não porque eu não gosto. Mas é porque, gente, assim, eu tenho muitos, muitos perfumes. Teve uma época que eu tava, assim, meio estressada, querendo abrir espaço, assim. E muitos perfumes na mesma vibe, né? Então, eu fiquei, assim, querendo desapegar dele. Ainda conversei com algumas pessoas, né? E não deu certo o desapego. Mas não é porque eu não gosto. Ele é muito gostoso. Mas, assim... Eu tenho o Tressol Lanouie. Eu tenho o Lanouie da Elize Lanouie do Boticário. Né? Tenho o da... Da Adriana Galisteu, né? Que eu tenho um decante. Um bom decante. E aí, poxa, aí é só com... Vocês dão pra ver que ele tá cheio, ó. Praticamente sem uso, né? Praticamente não uso. Porque quando você tem muitas opções, né? Aí fica difícil, né? Mas eu gosto muito dele, gente. Vocês sabem que eu gosto do Tressol Lanouie. Gosto muito desse cheiro. Esse cheiro, pra mim, é maravilhoso. Então, não é por falta de gosto. Do perfume mesmo que ele desapegar. É mais mesmo por... Por até muitos, né? Do mesmo, né? Mas é o meu preferido até o momento. Eu gostava muito do Majestic. Mas o Majestic... Não sei por que eu enjoei dele. Não sei se era o fato dele ser muito, 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 muito mais atacado do que o Anjo Demon. Então, eu dei uma enjoada. E acabou que o meu também oxidou. E aí, né? Uma menina até... Dei até pra uma amiga, Carla. Ela disse que não, né? Mas eu senti ele mais fraco. Também acho que ela não conhecia o perfume quando eu comprei logo, né? Mas... Ele tava mais fraco. A cor tava bem escura. Quanto a cor não, né? Quando muda a cor, não muda o cheiro. Tudo bem. O problema é que a cor mudou. Então, o meu preferido da Fiorut é o Paris Lanouille. Eu também já tive o Paris. Que era contra tipo do L'Avi. Já peguei, né? Bom, do... Da Jiquiti. Jiquiti tem perfumes ótimos. Tô descobrindo a Jiquiti. Tô amando os perfumes da Jiquiti. Mas, gente, eu vou... Eu vou... Assim, tem vários que eu gosto, né? Tem vários. Mas, assim, porque eu tô no momento... Esse é o meu preferido do meu momento. É esse aqui, que eu nem falei dele direito. Gente, o que que é isso? É o Fantasy World... É... Fantasy World Collection. Gente, esse perfuminho... Olha, eu vou pegar... Tô falando sério. Eu vou pegar um de 10 desse aqui. Porque eu sei que essa linha sai, né? Ela não é uma linha permanente. Ele vai... Tem uma rotatividade, né? Vai vindo outros e vão saindo. Só tem um que fica, que é o Bimiquet com magia. Que tá sempre lá. Mas os outros não. Gente, isso aqui... É uma maravilha. É uma delícia isso aqui. Esse perfuminho, gente... Uma delícia. Muito bom. Eu falei dele, mas... Eu falei tão rapidinho dele. Quando eu mostrei meus perfumes da Jekiti. Gente, isso aqui é... Ele é uma mistura do Fantasy. Muita gente comentou que ele parecia com o Pink Sugar. Mas eu acho que ele é uma mistura... Quando eu falei até dele, eu fiquei até, assim... Tentando lembrar qual que ele parecia. Mas ele é uma mistura do Fantasy com o Pink Sugar. Olha... Mas, gente, não é o Pink Sugar... Aquela coisa do Pink Sugar. Não é aquele... É... Doce, doce, doce. Aquela coisa... Não. Ele tem algo que lembra o Pink Sugar. Né? Se ele cheira assim, você... Lembra o Pink Sugar. De saída logo... Lembra o Fantasy. Vem logo à cabeça o Fantasy. Mas depois, ele vem, assim... Algo do Pink Sugar. E, assim... Dá pra entender porque ele tem, assim... Muita coisa doce, né? Olha, ele tem... É... Ó... Tem... Gente, pra ler aqui é complicado. A pessoa ainda insiste. Ele tem framboesa. Tem... É... Alka-suski, né? É a nota que ele tem em comum com o Pink Sugar. O Pink Sugar tem o Alka-sus. Eu acho que é isso que dá essa semelhança, né? Essa lembrança do Pink Sugar. Tem... É... Caramelo, baunilha, gente. Então, é um perfume pra formiguinha, né? Porque formiguinha se joga nesse perfuminho aqui. Muito bom. Ele é baratinho, gente. Acho que, se não me engano, é R$12,90 no catálogo. R$25,00 de perfume. Então, aqui, se você comprar... Vamos dizer, quatro... Você vai gastar uns... R$5,60... Eu sou péssima de conta. Mas, pra fazer 100ml, você vai gastar uns R$70,00 dos R$2,24... Não, você é R$60,00, mais ou menos, né? É... R$48,00... É... Não chega a R$60,00, não. Você não gasta nem R$60,00 pra fazer 100ml, né? Você compra uns quatro desse aqui. Então, se você é formiguinha, se joga nesse aqui, que é uma delícia, gente. Delícia, delícia, delícia. E olha que ele tem uma nota... Ele não tem nota de coco. Não tem coco aqui. Mas eu sinto uma notinha de coco. É igual o Far Away Gold, né? Que tem a nota de coco que não existe na pirâmide do perfume. Não tem, mas que todo mundo sente essa notinha de coco. É igual esse aqui. Eu sinto. Não sei se todo mundo sente, mas eu... Se todo mundo vai sentir. Mas eu sinto essa notinha de coco nesse perfume. Gente, uma delícia. Esse aqui, eu juro, eu vou comprar uns 10. Eu vou comprar uns 10 perfuminhos desse. Ainda mais que pra mim, sai o quê? A R$8,00 por pouco, né? Então, 10. Mas eu não vou comprar tudo de ver, não, né, gente? Enquanto eu vejo na campanha... Quando eu vejo o vídeo, já falando que vai sair, eu já pego mais alguns. Porque quem gosta de doce, gente, se joga nesse aqui. Olha o que eu tô falando. Lembra o Pink Sugar? Não é idêntico ao Pink Sugar. Não vá pensando que é o Pink Sugar. Alguém até me perguntou. Ele lembra o Pink... O Bilioma Love. Disse... Assim, lembra nem tanto, né? Ele tem um quê? Alguma coisa que lembra o Pink Sugar. Mas não é... Não pense que você vai cheirar aí. Ó, é o Pink Sugar. Que nem o outro desse aqui, que é o... É... Bem-me-me-quer... Ai, bem-me-quer alguma coisa sugar. Sugar não. Bem-me-quer quente. Bem-me-quer com alguma coisa quente. O quente é o Pink Sugar, só que é muito, 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 muito diluído. Esse daqui não. Esse daqui é uma mistura do Fantasy com o Pink Sugar. Ele tem uma coisinha só do Pink Sugar. Então, é maravilhoso. Eu sinto a notinha de coco aqui. Não tem aqui falando, mas eu sinto a notinha de coco. Muito bom. Formiguinhas, se joguem porque é uma delícia. Eu amei, né? Sabem que eu sou formiga. Vamos lá pra o vídeo não ficar longo, né? Outro aqui que eu amo, né? De outra casa brasileira. Né? Esse aqui é da Água de Cheiro. É o Abicinto. Gente, eu amo esse perfume. Esse perfume é inebriante, gente. Ainda dá vontade de ficar... Ai, cheirando ele assim. Muito, 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 muito gostoso. Assim. Eu só tenho ele da Água de Cheiro. Mas, assim... Por que que eu acho que eu considero ele o meu preferido? Porque sempre que eu vou na Água de Cheiro, eu sinto vários perfumes da própria linha. Porque aqui a Água de Cheiro não é mais só Água de Cheiro, né? Ela vende tudo. Vende Paris Rizé e vende todos os produtos da Água de Cheiro. E já me indicaram vários perfumes da Água de Cheiro. E eu vou lá e eu sinto... E, assim, nunca tenho vontade de comprar. O único que eu tive, assim, vontade de comprar foi o Abicinto. E eu peguei, assim... Nem prestando a EG. Depois voltei lá várias vezes, experimentei vários perfumes. Passei na pele, rodei no shopping. Pra ver se batia aquela vontade. Nada. Esse daqui eu cheirei. No momento que eu cheirei, eu disse, eu vou levar. Sabe? Então, assim, esse da Água de Cheiro é o meu preferido. Dos outros que eu senti, eu senti vários lá. E nenhum assim me... São perfumes bons. Mas nenhum assim chegou ao ponto de dizer, eu vou levar. Então, esse da Água de Cheiro, o Abicinto é o meu preferido. Da Eudora, né? Que agora eu tô descobrindo também a Eudora. Junto com a Jiquiti, gente. Tá uma beleza, né? Porque é nacional. É baratinho. Eu tenho um desconto como revendedora. Então, tá uma beleza, né? Tô economizando maravilhas. Então, eu mostrei pra vocês na minha casa da Eudora, né? Que eu já pego. O Aurin. Aurin turquesa. Eu ainda comentei que eu não sabia se seria pra mim ou pra revenda, né? Enfim, né, gente? Eu não resisti. Não resisti. Fiquei pra mim com o Aurin turquesa. Gente, que perfumão é esse? Esse perfume gruda. Esse perfume é maravilhoso. Eu já fiz até resenha dele no canal. Perfeito esse perfume. É o da linha Aurin. É o mais marcante, né? O gold é gostoso. O rubra, eu ainda... Eu tenho um decante aqui. Vou fazer vídeo. Tô testando. Mas ainda não tenho opinião assim ainda sobre ele. Mas esse daqui, na minha opinião, pra quem gosta de perfume marcante, é o melhor, assim, ele é um perfumão. Então, o da Eudora, eu já conheci alguns, né? A maioria já... Já tive o Diva, né? Já sentiu a Victor Ria, os outros Aurin. E, na minha opinião, assim, o meu preferido no momento, da Eudora, é o Aurin turquesa. Vamos ver, né? Pra frente se essas preferências mudam. Depois, se mudar, vou fazer... Faço outro vídeo, né? Mostrando os, né? As mudanças nas minhas preferências nacionais. Da Rinodê, eu também, né? Comecei a conhecer agora. Não tenho muitos. Tem um 3, que eu já mostrei pra vocês em vídeo, né? Pretendo adquirir mais alguns, né? Mas, num momento, o meu preferido é esse aqui, o 21, que é o contratipo do Hipnose. Gente, esse perfume é muito gostoso. Desculpem, me desculpem quem discorda, mas eu acho ele melhor que o Hipnose, né? Não desmerecendo o Hipnose, porque já que ele foi, né? Ele se inspirou no Hipnose, é porque o Hipnose é maravilhoso. Mas, o desempenho dele é melhor do que o do Hipnose. Maravilhoso. Olha como ele tá, gente. Pra uma pessoa que tem vários perfumes, isso aqui é muito, né? E ele tava de um jeito que eu só ia nele. Eu só ia nele, vários perfumes e a mão só ia nesse perfume. Dos traduções que eu conheci até agora, o melhor, o mais semelhante é esse aqui. Maravilhoso. Eu adquiri mais 3 deles, gente. Porque, assim, eu fiquei em love. Em love mesmo. Esse daqui. Melhor. O Anjo Demôn eu não achei tão parecido. É parecido, claro. Lembra o Anjo Demôn, mas é muito diferente. Mas, esse aqui é o mais fiel, assim, dos que eu conheci da linha traduções. Do Boticário. Meu preferido é o Lily, né? Tem outros. Tem o Elizei Noir que eu gosto. Tem o Elizei Tradicional que também eu gosto muito. Mas, esse aqui, gente, esse perfume pra mim, é maravilhoso, é elegante. É um perfumão, assim, perfume de mulher, sabe? Mulher elegante, mulher, sabe? Decidida, mulher que segura. Acho esse perfume, assim, espetacular. Eu amo esse perfume. Eu amo, 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 amo. E, combinado com óleo, ele fica perfeito. Muita gente diz que ele já foi melhor. Gente, ainda bem que eu não conheci antes. Porque tem essa coisa, né? Que eu conheci depois que ele já tá dessa forma aqui. Porque eu acho ele maravilhoso. Então, foi bom eu não ter conhecido antes, porque não tem decepção, né? Então, do Boticário, o meu preferido é o Linda. Da, da Marrogani. Da Marrogani. Gente, tem muitos, assim, né? O Make Me Fever Gold. Tem o Jasmine do Egito. Mas, assim, o que eu amo, amo, amo muito é esse aqui. Né? O Lafli. Esse Lafli é... Ai, é o Elixir dos Deuses. Esse perfume é maravilhoso. É porque, assim, o Make Me Fever, eu gosto muito. Sou, né? Tenho ele e tal. Uso. Mas é porque é aquela coisa, né? Da formiguinha. Eu sou formiguinha. Então, eu amo esse perfume. É um perfume muito marcante. Ele gruda, gente. Ele é muito, 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 muito gostoso esse perfume. É um perfume bastante... Excelente, maravilhoso. Quem não conhece esse perfume, gente, conhece. Quem conheça. Quem gosta de perfume doce... Ele é doce, mas também é floral. Ele tem um... A única coisa chatinha dele é a saída que é bem, assim... Acho frutal a saída dele. Bem frutal. Mas, assim, é uma coisa de dois segundos, dois minutos, sim. É uma saída que não fica muito tempo, não. Aí, depois vem aquele perfume maravilhoso. Que você fica perfumado o dia todo. Ele engruda. Esse perfume engruda, gruda... Engruda, assim. É maravilhoso esse perfume. Muito bom. Recomendo o La Flea da Marroni. Quem não conhece, né? Tenta conhecer. E, por último, né? Da Avon. Que não é... Que não é nacional. Mas, ao mesmo tempo, é nacional. Que a gente acha em todo lugar, né? Então, eu não achei justo deixar a Avon de fora, né? E o meu preferido da Avon é... Você sabe que eu prefiro... Amo a minha Far Away. Far Away. São os... Pra mim, são os melhores da Avon. Mas esse aqui, assim, é porque eu uso mais ele. Ele é mais usável, né? Mais versátil, né? O outro não é fácil de usar, né? Nem o Gold, nem o... O tradicional. Eles não são perfumes fáceis de usar, né? Tem que ter um clima bem apropriado pra usar. Esse daqui não. É mais versátil. Até, assim, no verão eu uso com moderação, claro. Ou, então, à noite. E ele é um perfumão maravilhoso. Coloca muito perfume importado no chinelo. Esse... Infinity, né? É um perfume maravilhoso, né? Então, assim, apesar de não ser sendo nacional. Né? A Avon internacional. Mas o perfume, né? Fabricado aqui. Então, eu acho maravilhoso esse perfume. Então, não poderia faltar um perfume da Avon aqui, né, gente? Então... Esses são os perfumes, gente. Meus preferidos de cada marca. Foi muito difícil escolher um, né? Eu queria que eu escolha um monte da Marrogan e os que eu macho tenho, né? Marrogan e o Boticário. Mas não dava, né? Se a proposta era pra escolher um perfume de cada marca, então... Põe um perfume de cada marca. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.